Música Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a cama, com toda a lama A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama Música Mesmo com todo o emblema, todo o problema, todo o sistema, com toda a Ipanema A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama Música Mesmo com nada feito, com a sala escura, com nó no peito, com a cara dura Não tem mais jeito, a gente não tem cura É, vai levando mesmo Vamos levando sempre direitinho Mesmo com toda via, com todo dia, com todo ia, todo não ia A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa guia Música Mesmo com todo o rock Com todo o pop Com todo o estoque Com todo hipop A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando A gente vai levando Essa manhã Levando Na manhã Mesmo com toda a estima Com toda a esgrima Com todo o clima Com tudo em cima A gente vai levando